Oi família, tudo bem? Vocês sabiam que agora o canal Authentic Games tem um boneco? Vocês podem ter o Authentic na sua casa Ele está à venda nas maiores lojas de brinquedos do Brasil Ou no link da descrição Valeu! Valeu, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E temos aqui, pessoal, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Minecraft no canal Sejam todos muito bem-vindos, maninhas e maninhos Galera, hoje é um vídeo muito bacana Porque eu vou estar mostrando pra vocês 10 armadilhas que vocês podem estar utilizando Pra trollar os seus amigos Tem várias, tem de diversos tipos E na minha opinião são as 10 armadilhas mais incríveis de todo o Minecraft Ah, e depois eu vou precisar que vocês coloquem nos comentários Qual a melhor armadilha Qual vocês acham que é a que funciona melhor pra trollar seu amigo Igual qualquer outra pessoa com quem você esteja jogando, ok? Bom, o mapa vai estar na descrição Pra quem quiser baixar também E antes do vídeo começar Pessoal, se vocês puderem Vai aí embaixo aqui agora, ó Bem aqui E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E aproveita também pra deixar um gostei no vídeo Ó, tá vendo que eu tô batendo aqui, ó? Aproveita pra deixar um tapão no gostei Que vocês mostram todo o apoio aqui no canal Se vocês gostam do vídeo do canal, nada melhor do que deixar um gostei, ok? Bom, a primeira armadilha que nós temos aqui Ela tem... O legal é que o criador do mapa, ele até mostra o sucesso, né? Então ela tem 85% de chance de funcionar Então vamos testar, então, ó Claro que se você fizer essa armadilha Você não pode deixar nada disso mostrando, né? Isso daqui é um sistema de redstone Que quem se interessar e quiser baixar o mapa Consegue replicar no seu mundo Mas tudo bem Cheguei aqui Abri o baú, beleza? Bem aqui Opa! Um diamante E olha só, galera O que acontece nesse exato momento? Aqui abrem Umas... Sobem, né? No caso Uns pistões com uma pedra E caem várias... Ah... Eu esqueci o nome disso Envios É Envios É... Bigornas Caem várias bigornas em cima de mim E além de eu ficar preso Eu não consigo quebrar ela Porque bigorna É... Na verdade ela vai quebrar uma hora Mas vai demorar muito E outra bigorna vai cair em cima de mim Enfim Vai levar um belo tempo Até seu amigo conseguir sair dela E acho que funciona muito bem Então vamos pra segunda armadilha Agora com 95% de chance de ter sucesso Que é essa daqui, galera Ah... Na verdade eu acho que é a... Não, não Ah... Olha, a primeira ainda tem uma versão modificada dela Que é assim, ó É um lugar mais fechado Tentou abrir e tirar o diamante do lugar Caem armadilhas da mesma forma também Tem duas versões da mesma armadilha Ok Muito legal saber disso Vamos pra segunda Que eu tô bem curioso também como funciona Bom Cheguei aqui É um quarto como se fosse um quarto de baú Cheguei pra entrar E ai, caramba Nossa, que legal, galera Vocês viram isso? Na hora que eu passei em cima de uma pressura de plate O meu personagem já caiu de uma vez Dentro desse vão aqui Desse bloco E ele caiu num buraco cheio de lava Caraca, muito legal essa armadilha também Bom, a terceira armadilha Ela tem 90% de chance de dar certo E... Ok É uma armadilha um pouco fácil E nós podemos utilizar ela várias vezes Como funciona? Como se fosse um quarto de baú Entrei dentro dele Ai, caramba Nossa Ele fecha tudo E fica me dando dano Até o meu personagem morrer sufocado Num tanto de bloco Galera Uma armadilha legal Eu achei ela comum Vamos dizer assim Porque eu já tinha visto Esse tipo de armadilha em outros lugares Então... Ah Legal Não me surpreendeu tanto Ah Lembre-se de colocar nos comentários depois Qual a melhor armadilha Ok, pessoal? Então, ó Essa daqui foi a primeira A segunda foi essa E a terceira essa Então vamos para a quarta Que... Nossa Eu já estou imaginando isso Armadilha número 4 A chance de dar certo é de 85% a 90% E tem grande chance da pessoa acabar caindo nela Como funciona, pessoal? Imagina que você está num lugar bem alto, né? E seu amigo acha que tem um lago aqui embaixo No qual ele pode pular Só que o que você faz? Coloca vidro escuro no lago Então, quando ele tentar pular Ele vai cair em cima de um vidro Eu achei bem criativa essa daqui, hein? Funciona muito bem também Bom Armadilha número 5 Com chances de 75% a 95% de funcionar E como... Ah, tá Pera, que eu vou precisar aqui, ó De uma picareta Então deixa eu já ter aqui uma picareta comigo Vou pegar uma picareta de ferro Vai Uma de ferro É muito boa também E aquela velha armadilha de tentar quebrar o diamante E quando você quebra... Olha isso, pessoal Ele fica preso em um dispenser que ele atira várias flechas de uma vez só Então, também funciona muito legal essa armadilha Ela tinha quantos? De 75% a 95% de dar certo Bom, armadilha número 6 Também com... Olha, essa daqui tem quase... Tem também chance de dar 100% de funcionar Bom, vamos entrar aqui, hein? Nossa Eu estava explicando a armadilha E do nada eu caí em uma areia movediça Pera aí, deixa eu ver qual que foi Que agora eu estou spawnando em lugares diferentes Ah, tá Foi bem aqui, ó Galera Eu vou até aproveitar para salvar um spawn point aqui Se eu morrer de novo Eu já nasço mais perto das próximas armadilhas Mas olha que legal, pessoal No momento que eu entrei aqui Como aqui era areia Eu não consegui ver que os blocos caíam E eu fui direto Nossa, agora eu fiquei preso aqui também Ai, baby mode 1 Gostei dessa armadilha da areia movediça Muito boa também E ela parece que é fácil de fazer Não é tão difícil assim, não Armadilha número 7 Com 85 Há também 100% de chance de funcionar E ela pode E a dificuldade para construir ela é moderada Ah, mas enfim Vamos ver o resultado É uma, um Uma negociação 1.0 de diamante Nós temos que coletar o que está aqui Então eu peguei essa terra E olha o que ele está falando Coloque qualquer coisa aqui Ah, para trocar por diamantes Legal Então você fala para o seu amigo Amigo, acabei de inventar uma máquina No qual você consegue trocar qualquer item Por diamante Seu amigo vai colocar o item aqui E no momento que ele colocar o item Ai Abre um buraco no chão E ele cai num buraco de lava Ou pode ser qualquer outra coisa Que você queira criar também Muito bacana Pera, acho que eu estou voltando Não Ah, tá É essa daqui, né Nós acabamos de Não Ai, essa daqui eu não fui Ah, tá Eu tinha ido na número 7 Agora é a 8 Que eu já vi mais ou menos como funciona Ai, caramba Você tenta entrar E acaba morrendo Quando você chega perto da porta Que cai Entra Você é acertado por várias flechas Olha isso, galera Pisei aqui na pressuripete Já de uma vez Várias flechas são disparadas aqui Em mim E qual que é a chance de dar certo De 80 a 95% Hum Mas a chance Seu amigo morrer Ela é bem pequena É de 55 a 80, galera Tanto que eu Se eu quisesse Eu não morria Na segunda vez que eu entrei nela Bom Trap número 9 Tem 90% de dar certo Mas De morrer É bem pouca Tá vendo De 35 a 50% Bom Deixa eu aproveitar aqui Parece que eu vou precisar De novamente Outra picareta E vamos ver o que acontece Né Ok Vamos minerar o diamante Ai Ah sim Olha o que acontece Pessoal Ele leva um tempo Para cair a lava Mas nesse tempo aqui Eu posso aproveitar Para quebrar o bloco E fugir daqui Mas eu achei criativo Achei bem diferente Das traps Que envolvem diamante Que eu já vi Por aí Ok E por último Mas não menos importante A trap de número 10 Esta Olha isso, galera Ela tem quase 100% De dar certo E quase 100% De seu amigo Literalmente Cair nela Bom Deixa eu ver o que vai Mano Eu estou muito ansioso É sério Vamos ver o que acontece Entrei Eita Nossa Eu achei que ia cair algo Embaixo Mas não Que irado Galera Não, não tem como Eu Particularmente De todas as armadilhas Que eu vi aqui A número 10 Foi a melhor Foi a que mais me surpreendeu Porque eu achei Que eu ia cair em algum buraco Só que quando eu olhei Para cima Estava caindo uma lava Do nada Apareceu Olha isso Você imagina que Você vai cair Só que não Uou E quando olha para cima Um balde de lava Cai em você Essa trap É muito boa Gostei muito dela Deixa eu ver a dificuldade Para construir ela Porque se não for muito difícil Nossa Para construir É muito fácil Galera Essa daqui Então eu recomendo Muito vocês Utilizarem Com os amigos De vocês No mundo Que vocês estiverem Jogando junto Ok Mas bom família Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aqui Se tiverem gostado Não se esqueçam De deixar um gostei Muito obrigado A todo mundo Que assistiu até agora Tamo junto Fiquem com Deus E até mais Tchau